Pessoal, aqui ó, veterano, todos os tempos da brigada, usou a desafiar um pequenino. Em 59 para 4, com o ônibus de 91 para 1. Vamos ver, né? Baixa assim, mano. 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 Baixa assim, 6. Tá contando? 6. 6, tem certeza? Baixa assim, mano. 7. Baixa assim, mano. 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 Respira, respira Respira, tá todo salgando aí, cara Tá salgando a forma de mentira um pouquinho Isso Segura, segura, sustenta Já aprendeu? Que o corpo vai ter um corpo Uma abenca Na moral que sustenta Vem no chão, hein? Bora, pequenininho Bora, pequenininho Dois Três Três meias, que você tiver Três meias Bora, pequenininho Assim que sair, vai sair o pequenininho Olha o pequenininho 2020 Bora Bora, pequenininho Quanto? Zero, hein? Ele deu uma conta, zero Vamos lá, de novo Vai Vai Um, vai Primeiro, vai Um Descubriando Respira aí Foi, conseguimos Deu? É, ele vai sair Só dentro Vai 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quince Dez Seis Travou Opa Parou Eita, tem uma na frente, hein? Dois na frente Eita, travou Treinta e cinco na frente, caralho Vem Seis Sete 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 da frente